mais um vídeo aqui de life is strange before the storm estamos aqui de volta no carro que a gente está muito louco e no último episódio ficou bem triste como cloi acho que aqui a gente vai terminar o primeiro episódio mas enfim pois é o que está acontecendo né eu não me sinto de droga garoto, olhe no lado brilhante, por favor? que lado brilhante? eu tenho um novo amigo hoje eu tenho um maniquinho ok né eu acho que está vendendo em looping, mano eu acho que estou passando pela rachel o que você importa? desculpa, caro acho que estou indo para o seu negócio pessoal o que está passando é prologue e nada às vezes as pessoas precisam você oi rachel o que? rachel 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 e não essa história vai ficar muito zoada por favor, né a gente dormiu no lixão então no carro que bateu mesmo no carro que a gente estava antes que bateu com o pai da flor e o pai da flor que morreu Amém. Pizarro. Olha essa curva aí. Amém. O que ela está fazendo aí? Amém. 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 Puta vida Eu lembro de gritar como eu ia morrer Mas meu pai Ele me levou no mar Então não é um pai ruim Né? Mas eu ainda lembro o cheiro de sua roupa E o calmo ele foi E o som de sua voz e... Um Ué Ele foi tão forte, sabe? Eu... Eu me senti seguro Você confiou ele Completamente Aqui Chloe Eu te dou uma desculpa Ei Nós fomos um tipo de... Queen do c** Não, eu quero dizer O que está acontecendo entre nós É... Intenso novo e irado Propaganda de droga Você teve a coragem Para me dizer que você sente isso também E eu te tratava como c** Coragem? Eu não sei se eu ia chamar isso Ou como... Desperação E talvez uma pequena voz De aquele vinho Eu só quero que você conheça Eu estou sorte Que você estava com mim hoje O que? O que? O que? O que? O que? A Você pegou no rosto dele e chamou ele fora. Isso foi muito lindo, na verdade. Vê? Você é a verdade, Chloe. Eu não sei ninguém como você. Plus, você tem que ver com as pessoas que estão em casa. Bom, eu realmente não preciso de uma boa razão para afastar a escola. Eu acho que amanhã eles vão ter a pena pagar. Minha mãe pode esclarecer a pena pagar e ir direto para a pena de morte. E meu pai vai definitivamente me atingirar com... Eu estou muito desculpa, Rachel. F*** ele. Ah, era o que eu ia falar. Aliás, o que eu poderia falar, né? Você está nos parando? Nós? Você é sério? Bem, para sempre não, né? Não, não. Então, se eu vim para você amanhã e te disse para pegar suas bolhas... Eu estou sério? Vamos fazer isso, Chloe. Vamos deixar este lugar para sempre. Bem, para sempre não, né? Ok. Beijem-se. Beijem-se. Ah, vai queimar a foto? Ah, vai queimar a foto? Por isso que a Rachel começou a pegar fogo na alucinação da Chloe, né? Aparentemente. Ah, mas você tem problema? O que é isso? Ela é... Ela é... Como é que é o nome? A canário negro agora? Para gritar e fazer vento? one. Ah, vai queimar a Natalie? Tchau! 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 Mano, isso não é normal de um ser humano, né? Bizarro. Todo mundo vendo o incêndio. Uma outra forma chamar a atenção, né? Mano, olha o tamanho desse incêndio, olha isso! Jesus! Cara! Perigo, Jesus! Perigo, Jesus! Perigo, Jesus! Perigo, eu saí aqui dos créditos. Eu fui legal com a Joyce, né? É, porque eu quis, né? Ah, porque ela é legal. Eu protegi o Nate. Não, não, sei lá, me arrependo um pouco, eu acho. E eu disse pra Rachel que a gente era mais que amigas. Eita. Eita. Que isso? Ok. Admirava o novo mundo, ok? Mano, era o Frank, mano? Mano, sei lá. Só que enfim, esse mês agora deve lançar esse episódio novo aqui de Life is Strange. Eu não me lembro muito bem da periodicidade da primeira temporada, só que não era tão longo assim. E agora mudou a tela, agora tá pegando fogo isso aqui. Eu, hein, mano? Ok, isso são superpoderes. Ou seja, por quê, gente? Por quê? Ah, mano. Por quê, Rachel? Ah, mano. Ah, sei lá. Mas nem sei mais o que vai acontecer aqui. Enfim, tchau, tchau.